Fala galera, vamos dar mais bons site, tudo certinho? Esse aqui é o Ficus do Luiz, que eu mostrei para vocês essa semana aí, no YouTube, no Instagram, esse tipo de coisa. Segundo o Luiz, essa é uma planta que está com ele há 29 anos, é o Ficus do Luiz, e ele deixou ela crescer demais, e ele pediu para mim dar uma mexida nela, para ver o que podia ser feito para melhorar ela. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui, em relação a isso, que é justamente para a gente conversar o que pode ser mudado, o que tem de errado nela. A gente vê que é uma planta que tem uma base legal, que são dois troncos, saída aqui ficou bem bacana, ela deveria ser o Ficus, mas aqui faltou essa parte aqui, ou essa deveria ser mais baixa, isso aqui deveria ter saído, para que essa parte viesse para cá, mas não vai dar de fazer isso, então eu vou ter que trabalhar de forma diferente, eu vou ter que manter o que eu tenho nela aí. E o que que acontece? A gente está falando de uma planta que ela, aparentemente, a gente está falando de uma planta em miniatura, que representa uma planta centenária. Então, assim, esse tronco aqui, ele é dessa grossurinha, assim, esse galho aqui é dessa grossurinha, mas a gente está representando ele um tronco de 40, 50 centímetros. E se vocês notarem, o que que faz esse tronco aqui baixar? É a grossura dele e o peso. Então, a gravidade acaba afetando ele aqui, certo? E como é uma planta pequena, a gravidade não faz esse efeito na planta. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que aramar ou tracionar para que isso aconteça e para que essa ilusão fique aparente, certo? Então, lembre-se que a gente está falando desses galhos aqui, eles são galhos gigantes, mas, na verdade, são pequenos, então, a gravidade não faz efeito deles. Então, eu vou ter que baixar todos esses galhos aqui. Se vocês notarem também, os galhos estão muito compridos e a ramificação está aqui em cima. Essa ramificação deveria ser aqui embaixo. Então, vocês vejam o comprimento desse galho aqui e a ramificação está. Então, eu vou ter que trazer isso tudo aqui para baixo. Então, no primeiro momento, eu vou começar uma ramificação. Eu já entrei em contato com alguns amigos. Para nós arrumarmos um vaso maior, vai ter que ser um vaso de uns 50, 55 centímetros, porque ela tem 70, se não me falha a memória. Então, com dois terços desse tamanho aqui, seria a largura, o comprimento do vaso ideal, 50 centímetros, 55, nessa faixa. Então, no primeiro momento, eu vou aromar e tracionar ela aqui. Quando esse vaso chegar, eu vou fazer a troca de vaso, vou tirar ela desse vaso, vou botar para o vaso novo. Vou esperar ela se recuperar dessa troca de substrato e depois eu vou fazer a redução dela para fazer o trabalho de ramificação mais baixo. A minha vontade é que ela fique nessa altura aqui, certo? Essa é a minha vontade. Mas vai depender um pouquinho da recuperação da planta, porque eu vou ter que cortar muito galho aqui. Eu vou ter que dar uma baixada muito grande nela. Então, a gente vai começar com uma ramação aqui, ou então algumas trações, e a gente vai ver o que acontece nesse interio, ok? É uma planta que eu vou ter que estudar bastante. É uma planta que eu vou ter que parar, pensar e ver o que eu vou fazer. Repetindo, né? Quando a gente quer fazer um trabalho novo, a gente tem dúvida do arame, pega um pedacinho e vê se o arame entorta o galho. Esse aqui já está meio que ruim para esse aqui, porque ele já está entortando o arame, certo? Para vocês terem ideia, pega um arame nesse aqui, pô, esse arame é o suficiente? Não, porque ele entorta. Para cá, para cá é o suficiente. A gente consegue ver, certo? Então, é lógico, usando bom senso, não vai querer. É lógico que esse aqui não vai. Mas tudo bem, vocês entenderam. Vamos ver aqui. O meu disse, eu não vou ter pressa de fazer essa planta, porque ela vai ficar um bom tempo comigo, porque eu já avisei ao Luiz, ó, vai demorar, meu querido. Ele disse, não, tem problema, Paulo. Então, lá vamos nós brincar com ela, né? Cara, muita raiz, muita raiz, e raízes já soldadas, elas já fazem parte do tronco, legal isso. Algumas eu vou ter que cortar, fazendo coragem aqui. Então, assim, não garanto que nesse primeiro vídeo eu vou aramar tudo. Nesse caso aqui eu vou ter que aramar, parar, olhar, decidir o que eu vou fazer, porque é uma planta de responsa, então eu não posso errar. Se fosse minha, a gente assumia o erro e deu, mas, nesse caso, como não é da gente, aqui está faltando uma massinha verde, eu tenho massa verde aqui e tenho massa verde aqui. Pra vocês olharem, ó, eu tenho massa verde aqui, tenho aqui e está faltando alguma coisa aqui. Então, eu vou trazer alguma coisa pra cá. E eu vou levar isso aqui pra fazer a ramificação, fazer um patamar aqui. Então, eu vou aproveitar pra folgar alguma coisa. Tem galhos aqui que não vão ficar. E esse aqui é um, esse aqui é outro, e esses aqui são outros. O resto eu vou deixar esses aqui, são três, vou tirar dois. Mas aqui vai sair, ó, eu vou aproveitar só esse. Agora eu vou passar a faca aqui. Isso aqui não está legal, isso aqui tem que baixar também. O meu medo maior agora é começar a efeituar. Aqui é um problema, tu vê, ó. Como o galho não foi direcionado, então ele acabou nascendo pra cima. Eu vou ter que virar esse pra cá. Agora as dúvidas é a tração ou... Aí que tá. Eu vou tentar uma tração pra ver como é que fica. Se bem que... Eu poderia fazer isso com aquele lá. Vai ser isso. Esse aqui, vou fazer com esse daqui, ó. Esse com esse. E depois eu vou ter que vir pra cá também. Tô com medo que esse aqui não vai dar pra cá. Você vai crescer. Vamos ver se esse aqui vai fazer o que eu quero. Ah, teste pouco. Esse aqui vai... Vai pegar nesse daqui, ó. Mas a ideia é essa. Depois eu até dou mais uma baixada nele aqui. Boa. Esse aqui não vai dar. Esse aqui vai ter que ser... Então, ó. Botar lá na base. Fazer ancoragem. Tô aguentando o arame aqui pra que não se morra. Isso é importante, tá, galera? Tá bom. Por que que eu não levo o arame até o final? Cara, não precisa levar até o final porque eu posso usar o arame mais fino ali. Né? Pra fazer essa ponta aqui pode ser um outro arame. Então, eu vou fazer com o arame mais fino depois. Primeiro os arames grossos. E depois os arames finos. Cara, outra coisa. Nunca pego galho aqui e baixo aqui, ó. Sempre um ponto de apoio, tá? Sempre um ponto de apoio. Você rita às vezes até uma trinca. Aqui eu vou ter que fazer uma torção. Quer ver uma coisa? Bom, no caso aqui eu vou fazer uma torção. E aí eu vou fazer uma torção. sozinho o gato. Vamos baixar esse aqui. Fechou? Agora eu consegui espalmar ele aqui. Esse aqui agora eu pego o outro arame e boto ele pra cá também. Boa! Então, se vocês notarem, ó. O que que aconteceu? Esses galhos estavam aqui. Eu já trouxe eles pra cá. Esse aqui tava aqui. Eu já trouxe ele pra cá. Eu tô acertando essa parte de baixo dela aqui, ó. Eu tô acertando essa parte de baixo dela aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui pra dar a volta nela. Nisso, vai abrir buracos aqui. Eu vou trazer todo mundo daqui pra ir fechando esses buracos aqui. e vai dar o buraco aqui em cima no ápice que eu vou baixar também pra ir tentando colocar todo mundo no lugar. E o final dela aqui vai ter que ser com poda, não tem jeito. É possível esse aqui. Esse aqui vai ter que ser tração, cara. Esse não vai ter jeito. Eu teria que usar um arame bem mais grosso aqui pra nem botar esse gato pra baixo. Vou ver como é que fica a tração dessa criança aqui. Não vai atrapalhar o arame das outras. Beleza. Beleza. Eu posso só botar um aramezinho pra fazer outra opção aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Eu mantenho. Dá pra machucar. O bom quando ele tá fazendo negócio desse, escuta aquele crepe. É o melhor som que a gente pode escutar que eu não tá fazendo negócio desse. Caso vocês estejam arameando, E o galho. Vocês escutem aquele crepe do galho. É, vamos dizer que ele partisse aqui, que ele lascasse aqui, ó. Volta o galho pro lugar, pega uma borrachinha, passa a borracha no galho e deixa quieto. Aqui eu preciso fazer uma rotação. Vamos ver se vai dar certo, né? Que eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer um giro com esse arame aqui. Vou dar um giro. Aí. Agora ficou bem retinho aqui, ó. Como eu queria. O arame não tá muito afetado. Vou só cortar aquela pontinha pra ficar bonitinho. E mais um galho resolvido aqui, pelo menos no começo. Esse aqui eu quero botar ele pra cá, ó. Na verdade eu preciso trazer ele pra cá. E eu acho que vai ser o último galho que eu vou aramear nesse vídeo. O que que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que trazer esse galho pra cá. Porque ele tá um pouquinho mais alto, eu quero trazer ele aqui, ó. E ele tá assim, ó. Vocês notem que aqui esse ângulo tá assim, ó. E eu na verdade eu quero ele assim. Então eu vou aramear isso aqui. Pra que isso aconteça. Agora quem que eu vou aramear com quem? Esse é o... Ah, eu vou botar o 4. Será que esse vai ser o suficiente pra cá? Hum, eu acho que não. Aqui eu tenho um problema, ó. Porque o arame 4 aqui, ó. Vai ser muito fino. Eu acho que eu vou botar o 4, o 4 pra esse. E esse aqui eu faço tração. É isso que eu vou fazer. Um detalhe que é legal aqui, ó. No caso, eu vou fazer o giro pra lá. No sentido horário. Então eu tô passando o arame também no sentido horário. Porque quando eu fizer o giro, ele vai apertar. E se eu faço o arame no sentido contrário, quando eu faço o giro, o arame ao invés de apertar, ele frouxa. E daí a gente perde o trabalho do arame. Então eu tenho que aramar de boa. Porque sabendo que depois que fizer o entorce, ele vai dar uma apertada. Então eu tenho que botar um pouquinho folgado. Eu sempre uso, como... Na armação, eu não aperto o arame. Eu vou só passando ele, ele mesmo que vai dando o próprio aperto. Olha aqui como é que tá aqui, ó. Olha a mão. O que que eu quero? Eu quero isso aqui. Olha como é que tá a minha mão agora. Certo? Quer dizer, eu tô botando isso aqui em reto. Baixar um pouquinho. E cara, aqui eu vou fazer uma tração. Quer ver? Vocês estão entendendo a jogada? O que que eu fiz? Eu peguei a primeira linha de galhos e tô baixando todos eles. E tô baixando todos eles. Pra quê? Pra criar um patamar aqui, uma camada de massa verde nessa área. Com os buracos que vão ficando em cima, eu vou fechando o que tá em cima também. E assim, sucessivamente, né? Aí eu vou olhando. Caso eu não goste do resultado, eu dou mais uma baixadinha. Acho que dá pra dar mais uma baixadinha nesse aqui. Quer ver? Fechou. Primeira pata pronta aqui. Ficou um baita bom buraco aqui, ó. Vou ter que encher isso aqui, ó. Isso vai ter que vir pra cá. Cara, isso aqui eu vou ter que baixar mais. Isso vai ter que vir pra cá. Isso aqui eu acho que eu vou ter que podar. Porque se eu arcar isso aqui também, eu vou acabar fazendo efeito arco ali. E daí vai ficar uma N. Mas esse aqui também. Esse aqui vai ser um pesado pra fazer. Ele vai ter que vir pra cá e esse galho vai sair. Ela vai ficar toda pra baixo. Esse pra baixo. É. Mas esse aqui um pouquinho pra cá. Aí. E assim vai. Galera, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Aí eu vou dar uma olhada nela. Vou pensar de novo. Vou rever o que eu quero fazer. E eu volto no vídeo seguinte, tá ok? Um abraço pra todo mundo. E aí. E aí. E aí.